Olá, segundo ano! Hoje nós estamos de volta para continuarmos o volume 3, lá na página 13, onde nós ainda iremos falar sobre o uso das linhas e das formas nas composições artísticas. Vamos lá? As linhas também podem ser exploradas artisticamente na escultura. Olha, nas aulas anteriores nós vimos que as linhas e as formas são utilizadas nas pinturas e nos desenhos, né? Agora a gente vai ver um pouco mais nas esculturas. Observe esta obra. Nós temos dois exemplos de obras aqui. Elas são inspiradas em qual elemento da natureza? O que parece isso? Até o próprio nome dela, que está em inglês, está escrito Arbol. Veja a entrega em que essas obras foram inspiradas em árvores, né? A artista Pinar Ovale, ela se inspirou nas árvores para criar a sua obra. Inclusive, ela utilizou madeira, que é um elemento extraído das árvores, né? Elas são até grandes. Elas são mais altas do que uma porta de uma casa. Olhem só. Essa aqui possui 2,23 metros de altura e essa aqui possui 2,50 metros de altura. Então, elas são bem grandes. Você acha interessante esse tipo de obra? Te atrai? Você gosta? Essas perguntas são bem pessoais, né? Inspirados nessas obras de arte, nós faremos a atividade da página 14, tá? Porém, nós não vamos fazer ela como se pede completamente aqui. Porque aqui pede para a gente fazer uma escultura de massinha. Só que nós vamos pular a etapa da massinha e nós só vamos fazer uma representação gráfica, ou seja, um desenho. Você somente vai desenhar a sua proposta aqui, tá? Não é para fazer a escultura com massinha e com mais nada. É só para desenhar a sua escultura, como se fosse um rascunho da sua arte, tá? Mas o que é para desenhar aqui, então? Você vai desenhar um estudo de uma escultura inspirada em uma árvore que você gostaria de fazer. Então, você vai desenhar lá o tronco, a copa da árvore, que são os galhos e as folhagens, né? Se a sua árvore vai ser alta, se ela vai ser baixa, quais são as cores da sua escultura. Porque se a gente for analisar as árvores, nós temos uma diversidade muito grande de espécies, né? Então, você vai criar aqui a sua árvore, que seria a proposta de uma futura escultura que você, no caso, iria fazer. Porém, nós não vamos fazer ela. E dando sequência, lá na página 15, nós vamos conhecer uma outra forma artística que também é utilizado. A representação de formas, de linhas, através dos movimentos, que são traduzidos em dança. Observe o movimento desse bailarino. Será que você consegue imitá-lo? Tenta aí! Mas antes, para a gente visualizar melhor, vamos acessar esse ícone da realidade virtual do Positivo. Olhem só que legal! Basta você abrir o aplicativo, posicionar a sua câmera, e ele vai abrir. Olhem que legal! Isso é na apostila de vocês, tá? Aqui nós temos os movimentos executados pelo coreógrafo Mercy Cunningham. Vamos observar. Primeiro movimento foi esse. Agora a gente vai para o segundo movimento. Terceiro movimento. Viram só que interessante? Caso você queira, você pode tentar reproduzir esses movimentos em casa, tá? E assim como o bailarino se inspirava nas formas geométricas para dançar, muitos artistas também se inspiravam na dança para criar as suas obras, tá? Como é o caso do Henry Matisse. Olhem que legal! Ele representa aqui dois dançarinos, que na qual também é o nome da obra. E ele representa a obra utilizando formas geométricas que está representando a dança, com as suas cores, as suas linhas. Mas neste caso, ele não utilizou a pintura. Ele utilizou recorte e colagem para montar a sua obra. E aqui nesta obra, nós temos um exemplar de uma imagem que nos lembra o movimento, né? Como a gente pode ver aqui, as curvas, como se as linhas estivessem se mexendo, um fundo que representa um movimento de vento, de ondas do mar, alguma coisa assim, né? E como se a obra, ela estivesse se locomovendo. Como é o caso dessa animação que foi feita, inspirada nas obras de Kandinsky. Olhem que bonito! Como as formas geométricas se mexem, e a obra tem vida. Então, por hoje é isso, pessoal. A nossa atividade está na página 14. Não precisa enviar foto das atividades, basta somente fazer esta aula. E até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!